Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrados pela sua Lagoa TV E o programa desta semana, esse programa que eu já venho falando há horas pra vocês É um programa dedicado ao homem do campo Um programa do homem campeiro Um programa do homem a cavalo Do homem gaúcho Daquele dançador do STG De quem se pilcha bem, com gosto, apreceito De quem ensina um cavalo com gosto De quem estende um laço comprido numa cancha de rodeio Esse é o programa sem alambrado Que aguarda vocês Homem do campo Junto com a gente Aqui pelo Lagoa TV O programa de hoje Que me faz a parceria aqui O Juan Pedro Vigolo, meu filho, que com muito orgulho Participa comigo há muito tempo já E a gente vai abrilhantar o programa de hoje Com uma música que nos guarda muito Que foi a música que eu fiz em homenagem ao meu velho pai Que é a música de avô pra neto Antes eu só queria perguntar aqui pro Juan Pedro Que é meu parceiro de música Meu parceiro de melodias Aonde eu escrevo ele E ele bota os acordes Referente a cada letra Que eu dedico a ele Juan Diga pra nós aqui Antes da música Qual um dos momentos que mais te marcou Nessa tua breve carreira De quase 16 anos de música Tchê, bom O melhor momento pra mim E o mais Vou dizer Sentimental Assim Que eu pude ter uma emoção muito grande Foi no dia que o nosso velho se foi Que a gente fez um show No dia seguinte Que pra mim aquele show Eu era um piazote Não sabia muito das coisas Mas Pra mim aquele show Foi o mais Marcante na minha história Que foi num domingo No acampamento da Arte Gaúcha Esse domingo então Só pra relembrar brevemente Foi o domingo do sepultamento Do avô desse cara aqui Do meu pai E a gente fez uma música em homenagem a ele Graças a Deus Que um ano antes Ainda no acampamento Num outro show Ele pôde ouvir A dedicação e o carinho Que a gente tinha por ele E a gente demonstrou isso Com essa música, Juan Vamos mostrar pro pessoal aqui Do Sem Alambrado Como quem acha seu ninho A vida mostra quem sou Quando vejo O meu filho Se aninhar No colo do avô Mesmo sangue nas veias Sementes do mesmo pasto Onde a raça perpetua No desenho O desenho destes cascos Carinho de avô pra neto Que ensina e mostra seu trilho Paciência, história e regalos Mais que aos filhos Mais que aos próprios filhos O avô O avô Me ensina o petiço O avô Me conta um calço E nos floreios da gaitinha O velho vira em aplausos O avô Me ensina o petiço O avô O avô Me conta um calço E quando eu abro meu peito Meu avô Vira em aplausos Nos dias de pescaria Que faz ser e segure Quando o neto puxa forte Orgulhoso Um lambari Carinhos e ensinamentos Todo campeiro alfabeto É lindo este sentimento Que unem avô e neto Carinho de avô Pra neto Que ensina e mostra seu trilho Paciência, história e regalos Mais que aos próprios filhos O avô Me ensina o petiço O avô Me conta um calço E nos floreios da gaitinha O velho vira em aplausos O avô Me ensina o petiço O avô Me conta um calço E quando eu abro meu peito Meu avô Vira em aplausos E assim fechamos mais um sem alambrado Com essa música Com essa música de avô pra neto Letra A Marcos Vigolo E música Paulo Costa Grande abraço Fiquem com Deus Música 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 Música